Tem mais gente doente aí? Vamos bem-vindo. Não, agora tem gente doente, mas é um outro tipo de doença. Na verdade, não é doença não, é crime mesmo. Vamos botar nesse lugar de doença. Primeiro a gente vai falar sobre Ana Clara, ex-BBB, apresentadora. Ana Clara mora num prédio aí, né, de luxo. E Ana Clara foi a público falar que ela acha um absurdo que os funcionários da casa dela ou de qualquer apartamento ali daquele condomínio não podem usar, Pamela, veja só, o elevador social. Sim, que a própria funcionária dela falou sobre isso com ela, falando assim, meu Deus, mas assim, a gente não pode usar aqui. E o elevador social, o elevador de serviço estava quebrado e elas até falaram assim, é capaz de, esse povo daqui é tão chato, tão chato, que é capaz de começarem a reclamar sobre isso. E ela relatou que ela foi pegar o elevador social e tinha um rapaz no elevador, que eu acho que era funcionário, não sei se do prédio, de alguma casa, e ele já foi se justificando, explicando porque estava usando. E ela fez, mostro, fique tranquilo, fique tranquilo, está tudo certo. E ela falou assim, eu entendo que o elevador de serviço, ele serve para você estar transportando algum material, mudança, alguma coisa que pode até danificar ali, né, mas não que todo mundo não possa usar, né, e que precise... Sim, que seja uma regra, né, obrigatória, que as pessoas que estejam trabalhando não possam usar o elevador social. Infelizmente, essa é uma prática muito comum ainda. Muito comum no Brasil inteiro. A gente vê muitos edifícios, né, que tem realmente essa regra, essa restrição, e que há muito de racismo, de preconceito por trás disso, né, Val? Porque a maioria desses funcionários são pessoas pretas, né, Pamela? Exatamente. E aí a gente sabe que o problema está aí. Inclusive, essa é uma forma deles identificarem na cabeça deles quem é ou quem não é funcionário. Então, por isso que a gente também vê, em alguns momentos, muitos relatos de pessoas pretas que usam o elevador de serviço, que estão ali como convidadas daquele prédio, ou até como moradores, e as pessoas, outros moradores, se acham no direito de questionar o motivo daquela pessoa que está usando o elevador social. Enfim. E é importante que a Ana Clara tenha usado da sua própria visibilidade nela, como pessoa pública, para chamar a atenção e levantar esse debate. Porque tem muita coisa que começa na internet, que começa a ser discutida na internet, mas que depois se desenrola, né, acaba aguçando aí o debate. Esse é um debate importantíssimo, é um debate, inclusive, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Já é uma deixa boa, né, Val, para a gente chamar a nossa próxima convidada. Eu convido a você também para ficar aqui participando. para dar essa entrevista.